Tem mais na frente não? Ó, trairão Nossa senhora, me deu fé É capivara, Vaguinho Tem muita traíra, rapaziada, eu te falei Olha aqui o trairão Fui Falar o que nós vamos fazer, né? Vocês estão lembrados, a gente veio aqui e só conseguiu pegar As carazinhas da outra vez Já vimos três trairão lá pro fundo, rapaziada Grande, tá? Essas trairas daqui são Gigantes A gente vai armar a rede, vou enfiar a rede ali, ó Isso 50 metros lá pra cima De tardinha a gente vai ver o que pegamos Lembrando que aqui também tem carpa Carpa selvagem Então corre o risco da gente pegar também uma carpona aí Tu não tem que me dar essa ponta pra mim Levando e tu desbolando lá e amarrar a outra Não é assim, ó Pois é Vou subir essa ponta, hein Mas nós estamos aprendendo? É Deixa eu meter o bananzinho aqui na cabeça Tô tentando falar, dono Tá não, né? Tu é o cara Tá gelada Vai Não, não choque Vamos embora Só pra descontrair e animar nós Vacilão, rapazinha Tá vendo, rapazinha? É muito ruim, não é, velho? Rapaz, agora também já era Chama Vai de fora, doido Pode ir no meio do rio No meio do rio? É, depois não encosta Se tiver algum no canto já Vai tomar Não é melhor deixar no meio mesmo, não? Que eles estão passando de um lado com o outro Não vão No cantinho, tu sabe como é que é Nas traílias estão tudo molocadas Rapaziada, quando a gente terminar de armar a rede aqui A gente já volta Bateu Bateu lá Bom, se vai brincar, não brinca É claro Ah, tá falando bateu lá Ponto fraco, né? Deixar essa rede aqui Vamos Tentar de peneirão lá pra cima A valígia tá bem lá embaixo Não sei se tá torta a imagem É, terminando de armar a rede aqui A gente conversa um pouquinho Depois a gente volta a ver o resultado Lá pras quatro horas Lembrando que a gente tem que vir aqui Olhar ela de vez em quando Porque a gente tá querendo pegar uma carpa selvagem Viva E um amigo nosso quer botar ela no laguinho Então se a gente pegar uma carpa aqui Vai ser top E a gente vai vir olhar de vez em quando Pra Pra carpa não morrer A gente quer tirar ela viva Pegando duas A gente pode até fritar uma Vai que Ué, acabou já? Cinquenta metros A traíra diminuiu Mas já tem traíra Passando pra lá e pra cá Elas estão bem ativas Se eu trouxesse a isca artificial Talvez a gente até pegava algum Mas vamos deixar pro calor No verão Ô Vaguinho Já bateu o peixe aí doido Na rede lá Ó É grande Aqui bateu Aqui também Trairão Vaguinho Jesus amado É muita traíra Rapaziada Eu te falei Olha aqui o trairão Tô filmando ela Aí também tem uma Pega daí Nossa senhora Vai fugir Nossa senhora Calma Aqui o Vaguinho já bateu Tudo viu Eu falei Só trairão gigantão O que que tem lá em cima? Olha só começamos Tira ela Aqui vai fugir Vai fugir Pega aí rapaz Vai fugir Moleque é muito traíra Não Vaguinho Não Olha lá Pega na guerra Corre Pega na guerra dela Carra firme mulher Não deixa não Vaguinho Ah Tá pangando Tá pangando Pega a carreira Disco tudo Cadê Vaguinho? O que que tem lá em cima? Muito Muito bem Deixa eu ver Olha o truco Destraído Capa Olha o truco Destraído Olha lá Vaguinho Peixe grande bateu lá embaixo Peixe grande Não cara Eu não aguento Não vai dar nem tempo De nós sair daqui Vai ficar batendo peixe toda hora Rapaziada Olha aí o lugarzinho Bom de peixe O que que bateu aqui Vaguinho? Caraca Nossa senhora Cardume de caralho Aqui rapaz Olha aí Caraca Olha o varal Destraído Caralho Vaguinho Olha aí rapaz Olha Ó Chegamos agora tá Olha lá na frente Vaguinho Você tá doido menino Calma aí que eu tô tirando pra aí Caraca velho Deixa fugir não hein Isso daí já vai pro frito E aí Vaguinho Rapaziada Voltamos no rio dos monstros Dos monstros rapaziada E olha aí Olha só Ó É pequena Tem maior Eu já vi maior aqui Tem maior Você tá ligado Agora não Fica umas meia hora lá tirando aquelas caralho Nossa senhora Rapaziada Você tá doido Eu não sei nem o que fazer O que falar Eu não sei nem o que fazer também Eu não esperava isso Bati peixe agora Essa hora da manhã E eu traí Essa água gelada desse jeito E os peixes tão tudo movimentado Os peixes tão tudo doido Daqui a pouco bate mais um Vão tirar as caralho Vão Soltar as menorzinhas É E é isso Deixa eu tirar Tá muito Dedo Segura Tá segura Tá segura Top Malagre 200 reais pra botar na cueca Te dou 50 Vai botar na cueca 200 se eu for Vai botar na cueca Você treinou Uhul Uhul Primeira Caraca Vaguinha Mas é grandinha Grandinha Vai 2 reais pra taca na cueca Pra fazer a capa É 2 reais 200 conto Aí Já pensou mano Traíra Dá aquela bocada Pra tirar Rapaz É Caraca velho Olha só cada ideia Que a gente tem Quer dizer Vaguinha tem essa ideia Doida aí Bota a traíra na cueca Top É roda Vem a pau de menor Eu tô querendo Ficar aleijado É isso rapaziada Vamos tirar as carazinhas lá Acho que eu vou mostrar A vocês ali As carazinhas Bastante A gente acabou De arrumar aqui Imagina quando a gente Prender lá De tardinha A gente não vai ter Sossego O que que tem aí Veio Caraca Olha quantas Ah não Só grandona É Separar as grandonas Não mostra as de lá da frente Deixa eu ver Só bruta Varal É um varal de caralho Levanta aí Faz uma capinha Lá pra frente Olha Lá na frente tem mais Tem mais na frente não Top Fechou Vamos tirar e vamos separar Só as maiores aqui Rapaziada E Lembrando que esse peixe aqui Não vai ser tudo pra gente não A gente vai doar um pouco Pros nossos amigos ali Que indicou o lugar pra gente Que Cantou a pedra Então Não é só pra gente não Dá peixe pra umas quatro pessoas Fechou? Tamo junto Você tá doido Rapaziada Que lugar fantástico Fantástico Só que é claro É um lugar bem escondido Que não tem como encontrar E Mesmo assim Tem que ter autorização Pra entrar nesse rio aqui Então Eu sei que vai ter Algumas pessoas perguntando aí Onde fica Onde fica É claro que a gente Não pode falar A gente só pesca Assim mais pra Fazer o fritinho E pra Quando vai dar o peixe pra alguém Com os pessoal assim A gente pega um pouquinho a mais Mas não pega tudo É controlado né Já pensou Se não tiver mais lugar Pra gente gravar vídeo Pra vocês aí Como é que fica Se todo mundo souber Onde fica os lugares Onde a gente pesca Vocês sabem Que daqui Um ano Já não tem mais peixe Bora Partiu Vou ajudar a Vaguinha A tirar as caras lá Pessoal Hoje Viemos no Rio dos Monstros De Peneirão Foi falado Que um dia A gente ia voltar aqui De Peneirão Porque os peixes Estão tudo molacados Vocês sabem E é hoje Quem não é inscrito Se inscreve E já Aqui Vaguinha Vamos entrar aqui Nessa curva aqui Olha Top rapaziada Dá um lugarzinho Pode pegar de tudo De Peneirão A gente não sabe É a primeira vez Que a gente vai pescar De Peneirão nesse rio Essa câmera aqui A imagem não é Tão boa Tão excelente Mas pelo menos A estabilização É bem melhor Rapaziada Então quando a gente Movimentar a cabeça aqui Não vai dar aqueles trancos No vídeo aí Lá no fundão Ó Que caralho bonita Vaguinha Já veio as coisinhas Caraca Vaguinha Você está com o naré? Já veio as coisinhas Olha Que caralho bonita Já veio as coisinhas É rapaz É bom sinal Trairão Nossa senhora Me deu soco É capivara Vaguinha Levanta 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 Tem muita traíra Aí doido Ah não Pelo amor de Deus Me deu um soco Nas costas É capivara Poxa Fala sério Vamos de novo Muita traíra Me deu uma cabeçada Poxa Tinha umas cinco Ali Vaguinha Apangamos muito Bateu Parece que bateu Alguma coisinha Vamos lá Onde nós está Caraca Rapaz A traíra Me deu um soco Nas costas Vaguinha Vamos Vamos Eu achei Eu achei que era capivara Doido Capivara Poxa Não era ter largado O peneirão Não Tinha uns quatro traíra Dando porrada No nós Vamos para baixo Ela deve descer Estou tudo aqui Não sei Me bateu Nas costas Aqui Para onde Essa traíra foi Agora Vamos achar Aqui Elas pode Elas pode ter atravessado Agora Para cá Pegou alguma coisa O que que é isso Caraca Tubira Tubira Poxa Se pega de anzó Vaguinha Se não é suficiente Se anzó Pega treirão É Essa é diferente E ruim de pegar Nossa Olha rapaz Eu vou mostrar aqui Assim mesmo Que é ruim de pegar Esse peixe Escorrega muito Ó Top Bonita Diferente Listrada Que soco Que eu tomei Poxa Deu mole Pô Vamos ver o que Vamos ver do outro lado Se você escutar Uma gemerção Aí Não repara não É porque a água Está um pouquinho gelada Tá Mas depois que nós Pegar o peixe Nós esquece de água Vocês não fazem ideia De como anima Depois pega o treirão E esses cantos aqui São sombrios Olha só Pode ter de tudo Até capivara Já pensou pegar Um peneirão Poxa Pode nem falar Capivara Que o vaguinho Vai correndo Da água Bateu Bateu Treirão O que bateu Caraca Como é que tem Maria Corcunda Olha Vaguinho A vez Espisou Num Um bichinho desse Ficou chorando Duas horas Rapaz Rapaziada Muito ruim Ó Peixe levanta Caraca Tinha que ter Entrado Marca Tinha uma carazinha Maneira Pra lá fritar Olha isso Caraca Vê se tem Um peixe diferente Pode ter de tudo Nesse rio Isso Rapaz Isso que tem Ah Quando a gente Pescar traíra aqui De anzol Vai ter muito E aqui tem É Que que é isso Gente Jabuticaba Não gira em nada Sente batendo Tinha um galho ali Olha Maravilha Fazer farofa Rapaziada Já tá um frisinho Pontinho dos meus dedos Tá congelando Qual o plano? Já tentamos de peneirão Por enquanto Não saiu o trairão Mas nós encostamos Naquela lá grandona Que vagui Saiu até correndo Largou o peneirão Enfim Já joguei a tarrafa Não peguei Tarrafa Não tá dando Grande resultado Porque os peixes Estão tudo mais Enfiados Debaixo das Escondidos Cês sabem E o lance É o seguinte A gente vai de peneirão Tarrafa Pra ver se garante o frito Em novos trechos Ali do rio Que a gente nunca pescou E vamos acompanhando Pra ver se encontra os poção No poção eu jogo a tarrafa E tendo mato assim A gente vai de peneirão E no final de tudo A gente vai olhar a rede lá Pra ver se bateu Mais algum peixe Quem sabe não tem Uma carpa enorme Engarrada lá Porque aqueles peixes Que a gente pegou Lá na rede Primeiro A gente deu Pro nosso amigo Lá Que a gente tinha prometido Um peixe pra ele Então a gente tem que pegar O nosso agora Então partiu Tamo junto Caraca Muito linda Olha lá Bateu Nossa senhora Ela é grande Peraí Tá filmando Tudo